Meu nome é Luiz Zerbini, eu sou artista plástico, estou fazendo uma exposição no MASP agora. A exposição se chama A Mesma História Nunca é a Mesma e apresenta cinco pinturas de formatos variados, todas elas em grandes dimensões. São pinturas históricas, essa é a ideia da exposição, contar fatos históricos a partir de um outro ponto de vista. A ideia veio em 2014, o Adriano Pedrosa, que é um dos curadores da exposição junto com o Guilherme Gilfrida, ele me chamou para fazer uma versão nova, uma primeira missa no Brasil. Eu parti de umas fotos de 1910, que eram dos Krenak, e aí a partir dessas fotos eu resolvi o lado esquerdo da pintura, onde tem uma indígena virada para o público, assim, de frente para você encarando, né? E aí do lado dela tem outros, uns guerreiros. Ela está virada de costas para a cena, de costas para os portugueses que estão chegando por trás da pintura. A outra história que eu escolhi foi Canudos, e o quadro se chama Canudos não se rendeu, né? A gente acha que eles se renderam, que a guerra acabou, mas na verdade não, eles não se renderam. Sobraram quatro pessoas, né? Os quatro homens, né? As pessoas que aparecem rendidas na foto do Flávio de Barros, que é da onde eu parti, é o princípio, a origem da pintura, eram as mulheres e as crianças, que essas sim se renderam depois que todos os homens morreram, né? Essa ideia de usar a cor, para mim é uma coisa natural. Eu sou um pintor, eu sou um colorista, então meus trabalhos são, e sempre foram muito coloridos. Então essa minha visão, ela é só uma outra visão em relação ao imaginário, em preto e branco, que se construiu do Nordeste, que é maravilhoso também, mas eu como sendo pintor, e reparando muito nas cores, achei uma chance de dar uma nova versão colorida para a história.